É isso, de volta. Sejam bem-vindos a esta audiência. O programa é Ronda, onde você fica muito bem informado. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Esse grande jornal que começa agora tem que falar sobre essa celeuma toda que se formou na segurança do Estado do Espírito Santo. Round 3, porque nós estamos desde segunda-feira, aliás, 4, falando a respeito disso, dos efeitos dessa ausência da polícia militar nas ruas. Confesso que todos nós estamos sofrendo muito com isso. E eu costumo dizer, disse na segunda, na terça, na quarta, vou dizer também nesta quinta que tudo está por conversas. Alguém precisa conversar. Enquanto isso, sabe-se lá se por efeito disso ou não, muitos casos estão acontecendo e eu vou mostrar hoje aqui no nosso programa. Hoje o dia começou, por exemplo, nesta quinta-feira, começou com a notícia da morte do presidente do Sindio Rodoviários de Guarapari. Eu tenho essas informações e já quero trazer. Era uma pessoa muito importante nesse síndio rodoviários com acesso no Estado do Espírito Santo. Ele representava a categoria lá de Guarapari. É o Sintrovig, o chamado Sintrovig. Ele está dentro desse carro, é um flagrante de um dos nossos telespectadores. Foram vários tiros disparados contra ele dentro deste carro. Gente, o negócio está muito absurdo, porque colocam na cabeça que podem matar, que podem fazer isso e aquilo. E fazem. No meio da rua está aí, ó, muita gente, os colegas dele, os amigos. Era conhecido como o Alassi Barão, o Alassi Belmiro Fornaciário, de 49 anos. Esse foi o exato momento. Tudo foi na manhã desta quinta-feira, viu, gente? Para quem gosta de ver o Ozeias, o Ronda, na parte da noite, saiba que tudo foi visto e apurado na manhã desta quinta-feira. E aí a polícia toda está movimentada, agora a judiciária, né? Porque o caso já aconteceu, a polícia judiciária já está com o caso da morte do presidente do sindicato dos rodoviários de Guarapari nas mãos para apurar. Aí a imprensa, né? A imprensa esteve lá acompanhando tudo. Ele estava passando pelo bairro Alvorada, em Vila Velha, né? Quando o crime aconteceu. O crime pode ter acontecido pela madrugada, por volta das três ou três e trinta, segundo as primeiras informações. Ele levou dois tiros, foi a queimar roupa. A informação é essa. Estava no banco do motorista do próprio carro. Este Voyage, né? Que você está vendo aí nas nossas imagens. Provavelmente, provavelmente, nós não estamos confirmando nada. A investigação já começou. O atirador estava dentro do veículo junto com ele. Aí nós estamos falando de uma emboscada, não sei. Mas alguma coisa aconteceu de grave nessa história toda. Pode ter sido, sim, uma armação, uma emboscada. E este homem que aparece nas nossas imagens, o presidente do sindicato dos rodoviários, acabou morrendo na manhã desta quinta-feira, o Wallace Belmiro Fornaciário. Claro que ao longo desta quinta-feira e sexta-feira, a polícia ainda deve falar a respeito disso. Todas as informações. Porque nós estamos falando de um crime, um caso gravíssimo, mediante a ausência da polícia militar. Eu não estou colocando na conta da polícia militar isso aí, como alguns já fizeram. Não estou. Porque uma coisa é o movimento das esposas dos policiais. Outra coisa é o crime acontecer. Alguém coloca na cabeça que quer matar e vai matar mesmo. Isso aí nem a polícia repressiva vai conseguir evitar. Tal fato estão aí os números dos homicídios. Mesmo com toda a força policial, nós temos números de homicídios aí para mostrar. Mas olha, em Soretama, a madrugada foi de terror. Eu quero mostrar um vídeo. Mostra aí. A ação de bandidos. Quatro homens invadiram uma loja no centro de Soretama e resolveram fazer isso aí. Olha só. Os caras chegam perto da rua principal ali, a chamada rua principal de Soretama, Avenida Vista Alegre. Vai vendo. Eram três horas e onze minutos quando, de repente, esses quatro homens resolveram agir. Desistiram. Deram que desistiram. Tem uma marreta na mão deste último. Agora, olha o que ele faz. Pimba. Aí o vidro vem abaixo. Entram todos dentro da loja. Olha só o desespero. O alarme disparou no momento que eles fizeram isso. O alarme disparou. E aí, levando o catadão ali, ó. Levaram por atacado. Olha isso. É um absurdo danado a gente ver um negócio desse. Numa cidade próxima aqui da cidade de Linhares. Isso foi na madrugada. O cidadão de bem estava dormindo para acordar por volta das cinco horas, seis horas. E não parou por aí, não. A polícia suspeita que eles podem ter praticado também isso aí em Soretama. É um caixa, né? É um caixa. Jardel, Jardel. É um caixa lá de Soretama do Bradesco. Caixa do Bradesco. E foi explodido parcialmente. Por que eu estou falando de explodido parcialmente? Eu estou dizendo isso porque tentaram fazer isso com o Rojão. Espera aí, pô. Com o Rojão você vai tentar explodir um caixa? Um caixa eletrônica? Aí é sacanagem, né? Eles só fizeram cosca no negócio. Vamos lá, pode voltar aqui para mim. Nas informações, então, do nosso programa, daqui a pouco eu vou trazer tudo isso, conversei com o delegado da cidade de Soretama. Por falar em delegado, nós temos imagens também da 16ª Delegacia Regional aqui da cidade, que está trabalhando normalmente. Eu pergunto sobre a possibilidade de greve e a polícia vai responder. Polícia Civil vai responder daqui a pouco. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Daqui a pouco, tudo sobre a reunião que aconteceu ontem envolvendo o governo e a outra parte. Claro que nós vamos ouvir, viu, gente? O nosso jornalismo é isso. Nós ouvimos o governo e estamos ouvindo a outra parte que impede policiais militares de saírem para o batente, que são esposas e amigos de policiais militares. Nós vamos ouvir o governo, ele vai falar daqui a pouco, e também o comando desse movimento todo. Na minha modesta opinião, desse tempo todo que eu faço jornalismo, e que eu me formei no jornalismo também, é assim que tem que ser. Pelo menos é assim que a ordem do nosso departamento de jornalismo é dada, para que as duas partes sejam ouvidas. Vamos até Soretama. Esse caso aí de uma loja que foi invadida nesta madrugada por homens encapuzados. A polícia já tem as imagens e ela pretende dar resposta à comunidade. Por volta das três horas da manhã, eles entraram dentro de um estabelecimento comercial, soltaram rojões em um caixa eletrônico, tudo isso assustando moradores de Soretama. Eu tenho essas informações. Põe no ar. A madrugada desta quinta-feira em Soretama foi de apreensão entre moradores e lojistas. Sem polícia nas ruas, a população ficou refém de bandidos que têm agido na região. Eram por volta das três da manhã, quando esse grupo que aparece nas imagens resolveu agir em uma loja de roupas da cidade. Num primeiro momento, eles olham, tentam encontrar possíveis circuitos de vídeo monitoramento. Até desistem da ação, mas depois voltam determinados. Com uma marreta nas mãos, um deles resolve quebrar a porta de vidro do estabelecimento. O alarme foi acionado. Mesmo assim, os envolvidos levaram o que puderam. Veja que na ação, muitas roupas são levadas. Hoje de manhã, rastros desse furto foram vistos no local. A loja ficou num prejuízo financeiro. Perto dela, um par de chinelos, supostamente de um dos autores do furto, que foi encontrado. Mas as ações desta madrugada não se resumiram a esta loja. Várias explosões de rojões foram ouvidas no centro de Soretama. Não demorou muito para encontrar um dos locais onde o artefato foi explodido. Foi num caixa eletrônico da agência do Bradesco, que também fica no centro da cidade. Desta vez, os bandidos não tiveram sucesso. O cofre do caixa ficou intacto e os ladrões não conseguiram levar nada do interior do local. Uma cidade com pouco mais de 35 mil habitantes, refém da ação de meliantes que resolveram provocar o terror. Por telefone, o delegado da cidade, Fabrício Lucindo, disse que o trabalho da perícia já começou para identificar os criminosos. Pois é, esses elementos aí arrombaram uma loja e tentaram arrombar outra. A gente está com imagens do vídeo de monitoramento e de câmeras vizinhas que mostram a ação desses três ou quatro elementos. Vamos tentar identificá-los para poder efetuar as prisões. A perícia criminal já está aqui em Soretama fazendo a perícia, coletando digitais e outros vestígios que eles deixaram para facilitar o nosso trabalho também. Pois é. Volta lá essa imagem para mim, essa imagem desse assalto. Gente, é um absurdo a gente ver um município igual Soretama passar por um negócio desse. Tomara que haja logo uma resposta para a sociedade. Tomara que haja essa resposta, porque o medo só aumenta nessa questão. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que foi a reunião de ontem, ouvindo os dois lados. E eu, sinceramente, numa opinião minha, eu vejo que podem sentar para negociar, mas isso não acaba daqui a pouco. As partes estão sentando para conversar. Se não tem proposta, por exemplo, eu acho muito difícil que isso acabe rapidamente. Aí passam os dias e os lojistas terem que aguentar um negócio desse aí. As ruas de Soretama, o relato é esse de muitos moradores lá, são de ruas desertas a partir das 5 horas da tarde. Olha isso, 5 horas da tarde, o comércio ainda tem que estar bombando, até as 6, alguns até as 7. O medo é tão grande em Soretama que lá, às 5 horas da tarde, todo mundo fechando portas e ninguém trabalha. Porque não tem polícia militar, comerciante lá não tem dinheiro para ficar contratando segurança particular, ué. Não tem, alguns podem até ter, mas a maioria não tem. Um comércio muito fraco, já fraquejado pela situação econômica. Aí, de repente, tem que lidar com um barulhão desse. Foram barulhos estrondosos, ouvidos lá na madrugada. E como disse o delegado, imagens já existem, né, veja que houve a prudência, né, entre aspas aí dos bandidos para tampar o rosto. Eles não se mostram. E aí a ação foi exatamente essa que nós estamos mostrando. Bem, então, como é que resolve isso? Com polícia nas ruas. Como é que foi a reunião de ontem envolvendo as forças de segurança voltadas para o governo? E o comando deste movimento que impede policiais de saírem para trabalhar dos batalhões? Eu vou mostrar daqui a pouco. Gente, vamos dar um giro pelo Estado nessa questão da reunião que aconteceu ontem. Está todo mundo esperando para saber disso. Qual foi o desficho? Nós vamos saber agora. Na reunião, mulheres que fazem parte do movimento, mais o governo do Estado. Nós vamos ouvir cada parte, gente, para ser, na verdade, imparcial. Primeiro, fala o governo do Estado sobre esta reunião importante. E eu tenho essas informações. Põe no ar. Essa não é a primeira tentativa de negociação. Nós tivemos outras, mas essa tem algo de diferente. É que nas outras nós nos sentávamos com representantes do movimento, que logo em seguida eram desmentidas por outras, que diziam que não representamos todo o movimento. Acontece com esse movimento com o qual nós estamos lidando, o que acontece com boa parte dos movimentos sociais. Dos movimentos sociais que nós vemos hoje nas ruas. Há uma liderança difusa. É difícil encontrar um líder que dê um solo firme para que uma negociação concreta avance. E foi isso que nós conseguimos. Pela quantidade de mulheres hoje aqui, pela diversidade de unidades policiais das quais elas vêm. Isso nos dá um solo firme para conduzir uma negociação com, sobretudo, sobretudo, bom senso. Bom senso. As esposas oficiais estão plenamente conscientes do momento dramático e difícil que nós estamos vivendo. Elas apresentaram a sua pauta de reivindicações. Nós estamos analisando essa pauta concreta que agora nos foi apresentada. Estamos insistindo no diálogo e apelando, sobretudo, para o bom senso nesse momento difícil que nós estamos vivendo, dramático, caótico, mas esperançosos de conseguirmos chegar a termo a uma solução para essa situação dramática que as famílias capixadas estão enfrentando. Pois é, então vamos ao outro lado que também participou dessa reunião. Uma representante das mulheres também participou lá e falou a respeito, falou com a imprensa. Será que chegaram a alguma conclusão? Decidiram alguma coisa? Põe no ar. Eles não conseguiram conduzir a reunião. Eles estão acuados. Eles não levaram uma conta... Só um minuto. Nós levamos a nossa proposta 100% de amnistia e 100% de reajuste salarial. Eles não tinham uma contra-proposta na mão. Eles aceitaram a proposta. Vão estudar essa proposta a noite toda. Vão entrar em reunião. O governador não estava lá. Nós descemos e desmentimos numa coletiva ao vivo. Ele foi desmentido ao vivo durante a reunião. A reunião estava acontecendo. Ele foi desmentido e desmoralizado. Eles estão acuados. A ordem é o seguinte. Amanhã, às 14 horas, vai ter a reunião decisiva. E nós deixamos bem claro se nós não formos atendidas, não vai ter carnaval. Gente... O secretário de Direitos Humanos, ele estava presente na reunião e ele falou para o comando parar de ameaçar a gente. É, porque está havendo muita pressão. As meninas estão com medo e tudo. Então, assim, eles falaram para, para que está feio. Entendeu? Amanhã a gente vai sentar lá e já vai vir com a resposta. Não tem meio termo. Ah, é 20, é 15. Não, é o que a gente pediu e pronto, acabou. Pois é. Então, as mulheres tiveram essa sensação depois dessa reunião. Agora, para quem está me vendo à noite, gosta de ver o programa na parte da noite, todas essas informações foram apuradas ao longo do dia e vão ser atualizadas, obviamente, dentro do nosso jornalismo. Está legal, gente? Olha, a coisa está feia em Colatina, teve homicídio por lá. Se nós somarmos as últimas 24 horas, foram seis homicídios em Colatina. Tenho essas imagens aí, se tiver eu quero mostrar. Se puder mostrar na televisão. Olha aí, cena de homicídios registrados em Colatina. Três pessoas acabaram morrendo nas últimas horas. Antes, nós já havíamos informado que Colatina já estava apurando outros três homicídios. Então, nós estamos falando aqui, gente, de seis homicídios num intervalo de pouco mais, talvez, de 24 horas. É terrível para Colatina, não é? O índice de homicídios lá é bem baixo, não está muito nisso, não. Mas é caso que a polícia está apurando aí, né? Tem muitas outras informações lá que ainda vão ser apuradas com relação a esses homicídios que estão acontecendo por lá. Olha, daqui a pouco, nós temos um caso de um coronel da polícia que acabou surtando ontem ao saber que três colegas foram alvejados a tiros na Grande Vitória. Tem muitas outras informações no programa que eu vou trazer já, já. Gente, olha, tanques do Exército já chegaram para o Estado do Espírito Santo. Eu tenho essas imagens flagrantes aí, eu quero mostrar. Tanques do Exército. Olha bem, esse é um flagrante, ó. O cara passando na rua e já resolveu pegar essa imagem e mandar aqui para o nosso programa. Homens do Exército, né, carros do Exército, aliás, chegando aqui para a nossa região para ajudar nessa segurança. Olha aí, ó, o bichão passando. É isso aí. O Exército vai estar atuando na segurança, não apenas na Grande Vitória. A informação que nós temos aqui é essa. Que aqui para o Norte do Estado, forças nacionais também podem ser mandadas. Isso vai depender do impacto da tomada de decisões que ainda vão acontecer ao longo desta quinta e sexta-feira. É isso aí. Aqui na cidade de Linhares, eu conversei com delegados. Depois da história de entra em greve, não entra em greve, será que a polícia vai entrar em greve aqui na cidade? Nós temos a resposta. Põe no ar. Depois da divulgação de vídeos mostrando que a polícia civil e o corpo de bombeiros poderiam aderir a movimentos grevistas no Estado, a população de Linhares e de várias cidades do Norte do Espírito Santo viveram ainda mais momentos de apreensão. Sem a força repressiva, polícia militar e a de investigação, caso da polícia civil, além do corpo de bombeiros, o caos seria aumentado consideravelmente. Na manhã desta quinta-feira, a 16ª Delegacia Regional atendeu ao público normalmente. Na sala dos delegados, encontramos o trabalho de todos os dias sendo executado. Para André Jareta, a atenção da Delegacia de Homicídios é de registrar os casos e instaurar inquérito. Nosso trabalho permanece e nós demos continuidade dele, como sempre. Estamos trabalhando normalmente. Obviamente, reduzimos um pouco as diligências relacionadas especificamente a homicídios para dar um apoio maior à população que está na rua, porque teve, obviamente, um aumento de crimes patrimoniais e, nesse momento, a gente se colocou à disposição da Delegacia Patrimonial, da sociedade, para poder atendê-los de forma satisfatória. Foi veiculado falsas informações de que a polícia civil teria parado. Isso não é verdade. Ontem mesmo foram desencadeadas várias ações no centro da cidade, em outros bairros da polícia civil, com a prisão de alguns criminosos. Ontem tivemos alguns policiais que foram à grande vitória em luto, em homenagem ao policial que nós perdemos, mas nós demos continuidade ao trabalho e, em momento nenhum, deixamos a sociedade desamparada e a população linharense pode contar conosco. Já o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, que compreende Linhares, Rio Bananal e Sooretama, desde o começo dos movimentos de paralisação, a polícia tem feito de tudo para atender os moradores. Nós estamos selecionando o atendimento. Não queria dizer que nós estamos fazendo paralisação. Não, nós estamos priorizando aquelas questões mais emergenciais. Mas nós estamos atendendo, sim, os locais de crime estão atendendo a população, estamos encaminhando os corpos ao SML, está sendo feito as perícias necessárias. Mesmo que o atendimento aqui na 16ª Delegacia Regional esteja normal e não haja até então possibilidade de paralisação, o delegado-chefe deixou claro que está atento a toda a movimentação sindical que acontece na capital do estado, porque a categoria tem vários anseios que já foram colocados. Nós podemos selecionar aquelas ocorrências que iremos atender, como já falei, aquelas mais emergenciais. Aquelas ocorrências que falam perda de documento, furto de celular, furto de objetos mais comuns, elas podem ser feitas até o dia de hoje pela internet, pode ser feita na lan house. Então, essas ocorrências nós poderíamos deixá-las de atender no dia de hoje ou se houver uma paralisação. Mas não deixaremos de atender a população em hipótese alguma. Gente, nós temos um caso agora de um tenente-coronel da Polícia Militar que surtou ao saber que houve uma troca de tiros na Grande Vitória e colegas dele acabaram sendo baleados. Três foram parar em uma unidade de saúde lá da Grande Vitória. Eu tenho um áudio desse coronel desabafando. Põe no ar. Atenção à tropa. Aqui é o coronel Foreste. Estava aqui responsável pelos senhores. E eu avisei aos comandantes. Não coloquem os nossos policiais em locais de risco. Não coloquem os policiais para trabalhar no P.O. Porque eles estariam correndo risco de vida. Era um risco que a gente deveria ter muito cuidado com a vida dos nossos familiares. E eu estou aqui desde quando começou esse movimento. Trabalhando aqui. Segurando as ondas. Ajudando esse governo. Eu emagreci mais de cinco quilos nesses últimos três dias. Sacrificando a minha família. E agora, ao tomar conhecimento de que policiais foram baleados. Que podem morrer em Cariacica. Para os meus guerreiros. Eu me revoltei. Eu estou revoltado. E não vou aceitar essa situação. Não se entreguem. Não vamos perder essa guerra para esse antagracia, esse ditador. E nem para esse governo que está fazendo isso com a gente. Tomem os quartéis. Não aceitem mais ordem de ninguém. A não ser que eles sentem para negociar. E atendam os pedidos. Eu não quero mais pedido. Eu não preciso de salário. Eu varro rua. Eu vou ser gari. Eu varro a rua de vocês. Mas eu não vou aceitar ser submisso. O secretário nunca subiu aqui no segundo pavimento para dar bom dia para a gente. O dia que ele subiu foi quando o teto desabou. Nós trabalhamos com o coronel Laércio para reduzir os índices de homicídios nos últimos cinco anos como cachorros. E agora ele vem e exonera o nosso comandante. O melhor comandante que eu já tive. Isso aqui já virou uma palhaçada. Esse governo é tirânico. Se a gente aceitar isso agora, não vai mudar nunca. Pois é. A imagem que circulou em todos os veículos de comunicação. Aliás, áudio que circulou desse surto. O tenente coronel está hospitalizado. Gente, para fechar o programa, para dar uma quebrada nesse programa, tem uma imagem da coragem de moradores na Grande Vitória que convivem com o medo. E que tomara que sirva também para nós termos coragem aqui. E ele usou até uma música muito conhecida para dizer que nós precisamos de um mundo de paz. Olha essa imagem aí. Olha essa imagem com áudio. E aí quando a gente acha que tudo está meio que perdido, vem uma pessoa de bem dessa aí. Muito legal. Colocando som na rua com carro. E olha que coisa mais linda, gente. Hashtag sem medo. Você tem muita gente boa nesse país, gente. E a vitória que a gente ama. Isso dá uma esperança para a gente. Muito, muito massa. Nós precisamos disso. Gente, amanhã teremos o programa Ronda e estaremos de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.